Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque hoje tem mais uma aulinha super legal, onde a Tia Fran montou uma brincadeira que vocês vão amar. E a aulinha de hoje se chama Onde Fica Cada Numeral. Isso mesmo! Nós vamos brincar com os numerais que a Tia Fran já ensinou. Olha lá eles ali atrás. Quem lembra da brincadeira dos cupcakes diferentes? E aqui, olha só, estão os numerais que a Tia Fran ensinou. O 1, o 2, o 3. Muito bem! E o 4. Isso mesmo! E a brincadeira vai ser dividida em três etapas, tá certo? A primeira etapa é essa daqui, onde nós vamos embaralhar os números. Isso mesmo! E vamos ter que fechar os olhos, pegar o número e tentar descobrir que número é esse, tá bom? Depois nós vamos lá para o chão para fazer a segunda etapa da nossa brincadeira, certo? Vamos começar? Vou aqui fechar meus olhos e pegar o primeiro numeral. Já embaralhei tudo aqui na mesa e vou ter que pegar o numeral e descobrir somente tocando qual numeral eu peguei. Será que numeral é esse? Ah, esse aqui eu acho que é o numeral 1. Eu acertei? Eu acertei! Vou colocar ele aqui. Agora eu vou fechar meus olhos e pegar mais um numeral. Misturei aqui. Vou pegar aqui. Esse numeral aqui. Eu acho que é o 4. Eu acertei, pessoal? Posso abrir meus olhos? Aê! Eu acertei! Palmas, gente! Vou embaralhar aqui os dois que estão faltando. Vou fechar meus olhos e escolher um. Peguei esse, gente. Vou pegar, tocar nele. Será que numeral é esse? É o 3. Aê! Acertei! Muito bom! E por último ficou o numeral 2. Certinho, meus amores? Essa foi a primeira etapa de descobrir qual é o numeral só tocando deles. Agora nós vamos lá para o chão para a segunda parte da nossa brincadeira, certo? Bom, meus amores, a tia Fran já está aqui preparada para a segunda etapa da nossa aulinha, da nossa brincadeira, onde fica cada numeral, certo? E para essa segunda etapa nós vamos precisar dos numerais feitos com papelão, igual a tia Fran ensinou para vocês fazerem aí com a mamãe e o papai. E vamos precisar também de pincéis, certo? Nós vamos pegar um pincel e fazer o contorno dos numerais, dessa forma aqui, ó. Vai contornando os numerais. Lembram daquela brincadeira dos Legos, das pecinhas de encaixe que a tia Fran ensinou para vocês? Pois é, essa daqui é quase do mesmo jeito. Olha só que legal, nós vamos fazer o contorno de cada um desses numerais, dessa forma aqui. Pronto, vai contornando tudo. Olha só como vai ficando. Isso mesmo, ó. Façam o contorno de cada numeral. Isso. Quem não conseguir fazer sozinho, peça ajuda para a mamãe ou para o papai, para a vovó, para a titia, certo? Olha só. É assim que está ficando o contorno dos numerais. Só falta aqui o numeral 3. Muito bem. Estou quase terminando a segunda etapa da nossa aula. Estou quase terminando. Pronto. Já fiz todos os contornos. Olha só. Foi assim que ficou. Eu tenho aqui o contorno do numeral 3. O contorno do numeral 1. Muito bem. Do numeral 4. Muito bem. E do numeral 2. Isso mesmo. Agora nós vamos para a terceira e última etapa da nossa aulinha de hoje. Que é muito fácil. Você vai escolher um numeral de cada vez. Desses que estão aqui. Olha só. E vai procurar aonde você vai encaixar cada um deles. Isso. Por isso que a nossa aula se chama Aonde Fica Cada Numeral. Primeiro eu vou pegar aqui o numeral 1. E vou procurar o contorno dele. É aqui? Não. É aqui? Também não. É aqui. Olha só. Isso mesmo. Agora eu vou pegar o numeral 2. E vou procurar aonde ele se encaixa. Será que é aqui? Não. Não. Aqui? Também não. Será que é aqui que ele fica certinho? Isso. Muito bem. Agora eu vou pegar o numeral 3. E procurar o contorno dele para encaixá-lo. Será que é nesse? Não. Qual é esse? Muito bem. É o 4. E o 3? É aqui. Muito bem. Muito fácil, né, gente? E por último é o numeral 4. Isso mesmo. Que só sobrou esse espaço aqui para encaixar o numeral 4. Olha que demais. Foi assim que ficou, gente. Palmas para quem conseguiu. Isso. Aqui temos 1, 2, 3 e 4. E aí, meus amores? Gostaram da brincadeira? Onde está cada numeral? Onde fica cada numeral? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Façam aí na casa de vocês. Para fazer o numeral, a tia Fran usou folha de EVA e papelão. Mas se você não tem EVA, basta a mamãe recortar os numerais. A mamãe ou o papai recortar os numerais de papelão. Para você poder brincar junto com a sua família, certinho? Espero que vocês façam bom proveito dessa brincadeira que a tia Fran ensinou, tá? Meus amores. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!